Oi família, tudo bem com vocês? Estou descendo do Craz no curso às 8 horas pessoal, e daí estou de camiseta, calção curto pessoal, e chinelo pessoal, porque ontem eu fui de calça e camiseta e chinelo, só que eu fui com meu calzão, com meu chinelo preto pessoal, daí cansei meus pé também, e daí hoje pessoal, eu disse, não, hoje eu vou de calção, curto, e de camiseta e chinelo a varana, para não me cansar também pessoal, e daí estou indo agora para o Craz, já que hoje é meu último dia de curso pessoal, eu estou indo lá, e daí para o meu estrazinho, eu decidi gravar para vocês pessoal, e depois que eu chegar lá, eu vou me vestir, e vou mostrar, opa, que eu vou ter que vestir lá, para vocês, e é isso, e eu falei para cheque do meu dia, eu venho pessoal, só que eu não sei se eu venho do meu dia, ainda, porque eu acho que hoje, como é o último dia hoje, eu tenho que aproveitar né, já que hoje é o último dia, tenho que aproveitar, e daí depois que eu acabar, eu vou gravar, eu vou gravar tudo, o curso pessoal, eu tenho que vir, organizar o meu quarto pessoal, se você pedir, porque não está gravando com a câmera pessoal, eu me esqueci pessoal, deixa eu te contar, o coisinha, o coisinha de panhar para gravar, quando está chovendo, porque o tempo está feio para chover pessoal, entendeu, e daí eu me esqueci pessoal, de panhar o coisinha, de panhar o coisinha, para se chovendo, para não estragar, isso que eu me esqueci em casa, assim da minha cama, então ligeiro que eu peguei, me lavei tudo, e desci, eu me esqueci isso pessoal, e daí agora eu sou, agora eu só venho mais tarde, pessoal para casa, e se vocês perguntarem, que que deu, que não está gravando, que nem tu gravava, eu conto para você, que é assim pessoal, quando eu tenho tempo, eu posto 4 vídeos por dia, no canal, quando eu tenho tempo, quando eu tenho tempo, quando eu não tenho tempo, que nem ontem, e hoje eu posto 2, 1, e é isso, e agora, tipo hoje, hoje, não vou ter muito tempo, pessoal, eu vou ter que postar, tipo, tipo hoje, que eu não tenho tempo, eu já vou postar 1 ou 2 vídeos, por causa que eu tenho compromisso também, bom dia, detalhe, eu passo aí para nós, e daí, e não sei, vou falar para a moça que eu devo, também, que eu me esqueci, estava me esquecendo, pessoal, de pagar, e daí como eu passo direto, pessoal, eu tenho que pagar, tem que pagar, tem que pagar, se eu passo direto, tenho que pagar dívida, e daí, eu tenho que pagar, quando eu descer, quando eu descer para casa, eu pego o vinho, eu vou lá em casa, eu tenho que pagar, não sei, vou lá em casa, não sei, benãozinho, pego moeda, e volto de novo, pessoal, para pagar, o que eu devo? Acho que é, só uma água, não sei, Eu comprei e dai a nossa, como ela não aceita cartão pessoal, como ela não aceita cartão e dai a internet dela não esta funcionando, bom dia, e dai eu peguei, disse que pagava e dai consigo, pessoal, hoje eu to com uma roupa que eu não tenho nem bolso para guardar o celulano, pessoal, onde eu estava de um jeito, hoje eu to do outro jeito, pessoal, vou tentar gravar aqui, gente, aqui eu to acabando de chegar também do curso, pessoal, vou tentar gravar aqui, gente, aqui eu toco, gente. E aí E aí E aí